Comenta-se sobre esta sessão de escolhose desejativa no congresso do qual ele foi presidente, esse importante congresso. Mike, por favor. Eu acho que é uma discussão excelente. Eu acho que o espectro do que está sendo oferecido pelos palestrantes é fantástico. Eu acho que todos concordamos que os pacientes são únicos. Eu realmente estou mais alinhado com o Dr. Balsano, de Itali. Eu acho que as nossas filosofias são mais alinhadas, mas eu acho que você viu uma grande briga de abordagens, e, infelizmente, nada tão louco. Rodrigo, você que falou que cada caso deve ser tailored como um alfaiate, e você que trabalha num serviço que tem uma das maiores experiências em acesso lateral do mundo, Rodrigo, como que você vê essa situação? Você, óbvio, a gente pode imaginar que existe um bias aí, mas, lógico, você tem um conhecimento gigantesco nessa área. O que você pode passar para a gente, especificamente em relação à sua técnica do acesso lateral na escolhose desejativa? Quando você vê o paciente que chega lá, você apresenta essa possibilidade? Como funciona isso no approach com o paciente? Obrigado pela pergunta, João. De novo, eu gosto de usar a técnica de acesso lateral como mais uma ferramenta. Eu tento sempre estratificar a necessidade do paciente, a necessidade específica do paciente, e vou lançar a mão daquilo que eu acho que, para aquele caso especial, é útil. O que eu diria, para quem está adotando isso, principalmente, técnica de acesso lateral para a escolhose degenerativa, ela vai te dar a flexibilidade e o recurso de mobilizar aqueles discos que têm a possibilidade de ser mobilizados. E ela vai ser uma ferramenta extremamente útil para a correção da derrotação, principalmente nas laterolisteses, em que essa instabilidade lateral é parte da deformidade. Então, realinhar e retencionar essa coluna nesses casos. E em casos em que a gente precisa de restauração da lordose, principalmente sem a necessidade de uma osteotomia. Agora, existem pacientes com curvas mais avançadas e pacientes que têm rigidez, estruturação dessas curvas, em que eu acho que a gente precisa ter bom senso suficiente para somar ou complementação com vias posteriores, com osteotomias do tipo ponte, com técnicas suplementares para correção, ou, às vezes, em determinados casos, até fazer o uso de osteotomias de três colunas. Eu posso aproveitar o microfone e fazer também uma pergunta? Eu queria perguntar para o Dr. Fallon, que apresentou alguns casos, e vários casos de escoliose do adolescente não tratadas, que eu acho que é, numa sessão como essa, é interessante a gente entender que deformidade do adulto, ela inclui deformidade de novo, que é a escoliose degenerativa, e deformidade negligenciada do adolescente. E vários desses pacientes com deformidade negligenciada do adolescente, eles são um enorme desafio para a gente. Então, eu queria entender um pouquinho mais dessa doença específica, que, às vezes, não é tão comum no consultório de todo mundo, da estratégia dele. Porque eu vi alguns casos em que tinha uma deformidade, fez um T4L4, por exemplo, como se estivesse tratando uma deformidade idiopática do adolescente, e aí houve uma descompensação caudal, entender qual que é a rotina de tomada de decisão, porque, para mim, essa talvez seja uma das tomadas de decisão mais difíceis, né? Tratar a deformidade do adolescente, tratar a alteração degenerativa decorrente da deformidade do adolescente. Thank you for the question. And, you know, this you brought right into my head, and I would actually bring the question back to Dr. Wong as well. One of the largest growing populations that I think I'm seeing, and I don't have statistics to give you, is patients in their 20s whose parents did not want them to have surgery, or whose parents didn't believe in surgery. And I don't know what those numbers are, because those are patients who are silent. They don't see the doctor. We don't have good numbers on them. But what I'm seeing now is more patients in their 20s and 30s who have deformities that sometimes are just cosmetic. But this has, as we all know, huge psychological effect. It may not have functional effect, but there are 20-year-olds, 30-year-olds having breast implants, cheek lips, all of these things, and I'm finding that I'm operating more on this. I don't know if that answers the questions, because I think there might be a different mentality to that age group than the one that I was presenting. I don't know if I'm talking about this issue. The doctor Roussoli, he is tremendously rigid with his patients, with his young patients, with relation to this, to explain what the natural story of the disease is. Because once the parents of the young children, they understand, and she understand the natural story, maybe it will be easier to explain to her the need for the parents of the precoce treatment. Dr. Máximo, you showed us the beginning of the case, with a very low incidence of 30 degrees, these are very difficult cases to treat. I would like to comment this aspect in your experience with scoliosis degenerative. I would like to try to get a little bit of lordosis and also treat the coronary deformity. Thank you for the question. Of course, the pelvic index is very important because you have to deal with how much lordosis you have to increase. And we know from literature, and yesterday, Virginia LaFazza has made a great lecture about how much lordosis we have to gain when we have a low pelvic index. Usually, we have to gain 10 degrees more than the pelvic index is. So, it depends on the flexibility of a core. And usually, I prefer to do, if I can, a lateral approach when you can gain with a lordotic cage roughly 20, 30 degrees. And then you go back, if you can, do MIS, metamid transpercutaneous screws or hybrid solution is open. And always, you can gain a good lumbar lordosis when you move the table. I increase the position of a hinge of an operative table. And then I did a bit do a compression of a particular screws. And then I reach my goal. But in the rigid condition of the spine is different. You have to open and you do some ponte osteotomies on the back that is not so aggressive like a three-column osteotomy, which is my experience. have to open I that